A glória de Deus vai impactar a tua vida nesta noite! A glória de Deus vai impactar a tua vida! A glória de Deus vai impactar a tua vida! A glória de Deus vai impactar a tua vida! A glória de Deus vai impactar a tua vida! A glória de Deus vai impactar a tua vida! A glória de Deus vai impactar a tua vida! A glória de Deus vai impactar a tua vida! A glória de Deus vai impactar a tua vida! A glória de Deus vai impactar a tua vida! A glória de Deus vai impactar a tua vida! A glória de Deus vai impactar a tua vida! A glória de Deus vai impactar a tua vida! A glória de Deus vai impactar a tua vida! Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, eu propositalmente tomei a tua vida! direcionada pela glória de Deus! A glória de Deus vai impactar a tua vida! Jesus Cristo vai impactar a tua vida! Ele vai impactar a tua vida! e a glória de Deus vai impactar a tua vida! tem aqueles que vai impactar a tua vida! os passos por Deus vai impactar a tua vida! a tua vida! está bem alta! Ele vai impactar a tua vida! e a glória de Deus vai impactar a tua vida! a glória de Deus! Deus vai impactar a tua vida! donos materiais! Ele vai impactar a tua vida! riqueza! e a glória de Deus vai impactar a tua vida! isso vai impactar a tua vida! você consegue crescer a tua vida! fazer com a glória de Deus! e a glória de Deus vai impactar a tua vida! e a glória de Deus vai impactar a tua vida! quando foi a glória de Deus vai impactar a tua vida! e a glória de Deus vai impactar a tua vida! e a glória de Deus vai impactar a tua vida! essas pessoas passam a ser odiadas! essas pessoas passam a ser odiadas impropriamente! pessoas que não conhecem de fato da onde ele saiu! começam a jogar pedra sem saber porque estão jogando pedra! pessoas que são decepcionadas! porque todo mundo tem uma decepção na vida! quem é que nunca decepcionou com alguém? quem é que nunca decepcionou consigo próprio? quem é que nunca carrega uma marca daquela que diz puxa, era pra mim e não foi pra mim e foi pra fulano! era pra ser meu tempo e não foi meu tempo e foi pra Beltrano! se esta pessoa não tiver um caráter moldado! não tiver uma estrutura metabólica moldada! esta pessoa começa a ferir aquele que Deus está abençoando! e ele começa a se condenar e dizer não, está roubando! permita eu dizer não! é porque ele é muito bajulador do pastor! é por isso que ele está crescendo demais! é muito rápido tudo que está acontecendo na vida dele! não é que é rápido! é que o tempo da promessa está inserido! e quando o tempo da promessa engloba na vida do homem na vida da mulher não tem ninguém nessa terra que consiga atravessar no seu caminho! quando o tempo da promessa acontece na vida levante a sua mão e receba esta palavra que é Deus falando com você! é o tempo de Deus na sua vida! ora! o que este homem precisava? veja bem! aquele que recebeu cinco talentos ele não cresceria mais apenas algo deste senhor ele alcançaria! a primeira coisa que ele iria alcançar seria a honra! porque ele já passou pela parte de baixo ele recebeu cinco talentos não porque ele tinha capacidade de cinco! entenda! ele recebeu cinco talentos porque um dia ele recebeu um trabalhou, recebeu dois trabalhou, recebeu quatro e ele provou ao seu senhor que ele não ficava de braços cruzados que ele se interessava em dar o melhor pelo rendimento da empresa pelo rendimento da tarefa do seu senhor então quando o senhor resolveu viajar ele disse eu vou lhe dar cinco porque eu sei que você tem capacidade para cinco talentos aquele que recebeu dois talentos era um que tinha recebido um lá atrás só que ele não enterrou o talento ele entendeu que ele tinha desejo de chegar aonde aquele de cinco também chegou não é inveja não é ciúme é almejar ser alguém também diferente não é inveja a inveja é diferente inveja mata quem tem inveja mata pai mata mãe mata irmão mata pastor inventa calúnia história afiada para chegar em alta posição agora você almejar ser eu ser alguém ser fulano talvez não é pecado eu quero dizer a você que não almeje querer ser eu porque eu sou muito pequeno porque quando Deus levantar você nessa geração atual eu entendo que você será dez vezes cem vezes bem mais melhor do que eu na palavra no conhecimento e na sabedoria mas faz bem Paulo disse siga a minha pisada a igreja recebeu o conselho de Paulo ele disse siga a minha pisada então que recebeu dois talentos estava completamente em ascensão estava crescendo agora esse que recebeu um talento percebe-se que ele era um enxerido ele era um intrometido em palavras brasileira ele era alguém que estava bisbilhotando estava enchendo a paciência do líder estava enchendo a paciência do diretor enchendo a paciência do presidente estava enchendo a paciência do governante e dizendo não é fulano de tal tem cinco fulano de tal tem dois e eu estou aqui chupando dedo eu também mereço olha aqui para mim minha estrutura minha formação eu já tenho um anel já tenho um diploma eu já tenho um torah na minha mente eu conheço o novo testamento antigo testamento eu sou formado em filosofia eu tenho ciência eu tenho bacharelado eu tenho doutorado eu sou engenheiro agrônomo eu sou engenheiro civil eu sou engenheiro popular eu sou economista e tal e ele foi leçando e foi importunando 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 como aquele senhor não era burro mas inteligente ele sabia que o que ele tinha não podia se perder a toa porque o que ele tinha era custado com preço muito caro e o preço de tudo que ele tinha não foi custado com o suor dele mas com o suor de outra pessoa secundária e este senhor tem algo de importante ele valoriza o trabalho daqueles que prestam serviço para ele eu tenho um recado de Deus para você nessa noite se existe alguém que não deve nada a ninguém se chama Jeová tudo que você fizer para ele só agradeça porque ele vai dar cem vezes mais na sua vida ele não vai dever a você então esse senhor estava para fazer uma viagem diga bem alto a palavra viagem naquele momento ele chamou o encarregado o homem de confiança e disse olha está aqui cinco talentos e só mostrou para ele um sorriso aberto e disse eu confio em você e deu-lhe um abraço chegou para aquele que estava em ascensão crescendo que é um momento de dificuldade e disse olha eu não vou lhe dar três nem quatro mas eu lhe passo dois eu acredito em você amém obrigado muito obrigado graças a Deus chegou para aquele que não tinha nenhum e disse olha já que você ainda não mostrou serviço ou você vai chegar na posição que esses aqui estão então eu vou lhe dar só um talento tá bom? ele disse ok só que em vez dele lutar e pelejar um mal estranho entrou dentro dele ele começou a lutar contra aqueles que tinham talento é exatamente isso que eu quero lhe mostrar as três visões negativas deste moço que recebeu um só talento a sua primeira visão é chamada visão emotiva o que é uma visão emotiva? ele foi movido pela emoção ele não foi movido pelo caráter próprio ele foi movido porque ele viu alguém fazendo coisa bonita então também ele sentiu desejo de fazer coisas lindas só que para fazer coisas lindas você sabe que se começa fazendo coisa feia você lembra quando começou a construção desse belo trempo? ora é muito belo você chegar aqui olhar nesse forro e dizer puxa vida que beleza que coisa linda esses guazães que são as guarnições laterais você disse que coisa linda esse púlpito que coisa maravilhosa mas há três ou há quatro cinco ou seis anos atrás quando começou aqui cavar buraco pensa num terreno feio que era isso aqui homens trabalhando todo sujo cheio de terra cheio de poeira buracos grandes tubulões sendo inserido aqui grandes sapatas cedo aberta procurando bases de água para retirar e de repente as irmãs vinham o pastor fazia aquele almoço almoção popular e dizia quem é que vai trazer comida? quem é que vai trazer um café? e quando as irmãs chegavam estava aqui os obreiros tudo sujos até o pastor de mão suja ferragem jogada para tudo que é lado sacos de cimento areia tijolo barulho de caminhão quem olhava assim jamais iria entender que se tornaria esse espetáculo esse cenáculo tão maravilhoso ora isso aí é o que esse cidadão está pensando quando ele viu aquele de 5 com 5 talentos dando risada porque já tinha experiência e quando você já tem experiência do negócio você faz o negócio com mais habilidade com mais segurança você não faz o negócio com o rosto travado com insegurança você faz com alegria porque você já sabe o caminho os trilhos por onde vai por onde passa aquele que tem 2 é diferente ele quer chegar onde o que tem 5 então ele faz um serviço mais tenso rosto fechado buscando não posso errar eu quero atingir minha meta eu vou chegar lá só que aquele que pegou 1 em vez dele se alegrar com o que tinha e começar do começo para terminar em alta posição ele simplesmente começou a lutar contra si mesmo e dizer porque que ele recebeu 5 e eu sou 1 se ele tem o mesmo nariz que eu tenho se ele tem a mesma boca que eu tenho se ele tem os mesmos olhos que eu tenho se o cabelo dele é igual o meu moramos dentro de Jerusalém vamos beber água lá no tanque de Bethesda conhecemos o cego de Jericó já almoçamos na casa de Mateus já fomos se consultar no escritório do médico Lucas o que é que ele tem de diferente de mim aí ele dá uma olhadinha no de 2 e diz você já está todo metido só porque está crescendo agora está aparecendo na mídia mas eu duvido que você chegue naquele que já tem 5 vai demorar demais mas aquele que tem 2 não está nem aí se vai crescer ou não o que ele está fazendo é um trabalho bem feito para o seu senhor ele sabe que o seu senhor é justo e fiel para ligar a lar do ar ora e esta pessoa decepcionada consigo mesmo é movida pela visão da emoção ora o segundo lado negativo desse de um talento é uma visão medíocre ele enxerga pouco demais ele não tem uma visão ampla ele não tem uma visão longa ele pensou que o barco era levado apenas assim no sorriso como diz lá no mundo adagio popular no banho maria na maior alegria e tal na maior chacota ele achou que para dirigir igreja era simplesmente pegar a chave abrir a igreja e dizer para os crentes senta no banco pega a bíblia e descer a lenha no crente e de repente ele bate tanto no crente que o crente diz está louco nunca apanhei tanto eu vou embora aí de repente ele levanta e diz é Deus falou comigo que está balançando ele vai esvaziar isso aqui é mentira essa chamada não é de Deus não é o diabo que deu essa chamada para você porque Deus não vem mandar ninguém para fora o senhor traz para dentro e se precisar consertar conserta lava e transforma se você crer nisso manda um glória gostoso para Jesus então essas pessoas carregam essa visão medíocre essa visão curta essa visão pobre demais o terceiro lado negativo dele que é a visão dele não era paraclética o que é uma visão paraclética é uma visão tridimensional é uma visão espiritual aonde você enxerga que o pouco pode ser muito aonde você enxerga que un piraco pode nascer uma casa aonde você enxerga que a lama pode vir ao ouro aonde você enxerga que um rio pode vir ao mar aonde você enxerga que um morro pode virar a planície aonde você enxerga que na planicie vai surgir um palácio aonde você enxerga que um copo de água pode se transformar na grande cor do sanguete correnteza, e está aí uma visão paraclética, mas existe pessoas que vão lutar contra o seu talento existe pessoas que vão tentar governar o seu talento tentar cercar a capacidade agora você tem culpa? Fala pra ele que você não tem culpa, se Deus olhou pra você e se apaixonou e te deu essa capacidade toda, isso aí não é você que quis, isso aí você não achou em um supermercado, se você for no Extra, no Carrefour, se você for no Compre Bem, você não vai achar talento vendendo, porque talento não se vende, não se empresta talento é dado, é dom, Deus dá a quem quer pra quem ama, pra quem chama é talento, ora, mas prepare-se porque algumas pessoas não estão satisfeitas com a sua capacidade, eu quero começar falando sobre desmotivação pastor Adeildo, o que é desmotivação? Houve um homem na Bíblia que teve essa desmotivação a Bíblia diz que o profeta Eliseu estava enfermo diga comigo, Eliseu estava enfermo diga alto, Eliseu estava enfermo Eliseu é um dos grandes profetas da Bíblia, que me chama muito atenção, mesmo com respeito ao seu antecessor Elias mas, Eliseu, ele morre de uma enfermidade, e toda vez que eu leio a história de Eliseu, eu fico pasmado, Eliseu ressuscitou menino, Eliseu multiplicou azeite Eliseu fez maldição sair do rio, Eliseu orou e Deus mandou duas ursas matar 42 rapazes, Eliseu fez tantos milagres sensacionais, milagres espetacular aí no final da vida de Eliseu quando a gente pensa assim, Eliseu vai ser arrebatado também, numa dupla carruagem de fogo, uma na direita e uma na esquerda aí diz a Bíblia assim no final e enfermo estava Eliseu quando o rei Joás lhe procurou para perguntar acerca da guerra entre Israel e a Síria ora, Eliseu estava completamente ferido pensa no homem que curou todo mundo, mas não curou a ele mesmo todo mundo se pergunta ora, fulano tem um dono de maravilha um dono de ser isso e de repente fulano pode ser pego exatamente nisso aí é espio na carne a morte só precisa de um nome para dizer, matei de uma doença de uma queda de um avião de uma queda na calçada um sapato que escorrega uma pedra que bate na cabeça ela só precisa de um alguém para ela dizer, matei é a morte ora, e o rei procura Eliseu e diz, olha o exército da Síria Eliseu se aproxima do rei entra dentro do palácio e diz, pega suas flechas seus arcos e mire para o lado do oriente e atire quantas vezes você puder diga, quantas vezes puder diga mais forte quantas vezes puder sabe por que Eliseu estava dizendo quantas vezes puder Eliseu estava dizendo tire força da onde você não pode quando você pensar que já fez tudo tente tirar mais a onde dentro de você porque o escritor, os hebreus escreveu no capítulo 11 versículo 33 e 34 o escritor os hebreus escreveu assim os quais pela fé venceram o reino praticaram a justiça alcançaram a promessa apagaram a força do fogo escaparam do fio da espada fecharam a boca dos leões e da fraqueza tiraram força e puserem fugida os exércitos dos inimigos isso na fraqueza agora imagina se eles estão com força o que era que eles não faziam na fraqueza apagaram o fogo alcançaram a promessa na fraqueza apagaram o fogo fecharam boca de leão na fraqueza colocaram inimigo para correr na fraqueza então Eliseu disse atire quantas vezes você puder normalmente um líder de guerra como Joab na época de Davi carregava no mínimo 30 arcos de lança como Abne que carregava 40 arcos de lança mas o rei poderia ficar com 12 a 16 arcos ora 8 arcos dentro do quarto 4 arcos no pátio principal e 6 arcos sobre as suas costas era um ato dele entender que o inimigo estava se aproximando e ele tinha que atirar então normalmente ele tinha alguma coisa de reserva ele abriu a porta para o oriente ele pensou que Eliseu ia orar e dizia oh Deus manda anjo aí e destrói o exército da Síria não o que é para mim fazer anjo não vai fazer é você que tem que fazer e não é anjo que vai desfrutar daquilo que Deus quer que você pode contemplar aqui hoje é você que vai contemplar não é o arcanjo Miguel não é não é Gabriel não é Serafis não é 24 anciãos que vão contemplar as grandezas de Deus e os grandes milagres é você que vai contemplar as grandes maravilhas do Senhor na sua vida e a Bíblia diz que ele abriu a janela só que quando ele abriu a janela ele abriu a janela simplesmente com destenho sabe aquele tipo de destenho que você olha assim e diz ah já está doente mesmo talvez nem acertou na profecia eu só acreditava nessa profecia se ele tivesse sarado está enfermo é por isso que ele me mandou atirar o tanto que eu puder ele nem me deu atenção só Deus sabia o tanto de dores que Eliseu estava sofrendo no seu corpo ele pegou uma flecha atirou uma atirou duas atirou três flecha do Senhor flecha contra os tiros flecha do livramento e parou e quando ele para Eliseu entra no palácio e diz relatório eu quero saber se você fez aquilo que eu ordenei quantas flechas tu atirou contra o inimigo ele disse três aí Eliseu pôs a mão na cabeça e disse oh meu Deus de Israel que homem de pouca fé eu mandei ele atirar quantas vezes ele pudesse hoje mesmo os teus inimigos seriam exterminados de uma vez por todas dos teus olhos e da mira do olhar de Israel já que atirasse três vezes três vezes cairá mas retornará e belejará contra a casa do Senhor e aconteceu Sennacherib o grande rei da Síria quase mata Israel visto porque o rei Joás teve pouca fé desmotivado não é tempo para isso é tempo para você enxertar com certeza investir com certeza porque a capacidade espiritual que Deus lhe deu é ampla é vasta talvez você não consiga entender qual é a altura qual é a largura qual é a profundidade das dimensões que o Senhor investiu na sua vida será que é necessário que Deus abra teus olhos para tu enxergar Satanás cara a cara e tu entender que Satanás está com muito medo da atmosfera celestial que está tendo no teu ministério Deus te levantou para ganhar muitas almas na tua cidade na tua rua no teu bairro na tua empresa na tua escola a tua família não vai ser entregue na mão de Satanás aquele macumbeiro mentiroso safado sem vergonha ele não vai destruir tua casa porque é maior o que está contigo do que aquele demônio que está cirandando na tua rua o talento que Deus lhe deu é sobrenatural é hora de você enxergar que o inimigo ele vai cair por terra e vai cair para se rebentar por inteiro não abre espaço não abre a sua guarda não dê chance se é para fazer faça bem feito se é para cantar canta bem canta com alegria canta com graça canta com são se é para pregar prega com autoridade prega com poder se é para evangelizar levanta o peito empina o nariz pega a bíblia encha a mão de folheto abre a tua boca porque vai fugir demônio do teu caminho se é para construir constrói com fé a obra que Deus colocou na tua mão não é uma obra pequena você não é um zero à esquerda nem uma zero à esquerda você não recebeu talento para ficar parado e parada Deus te levantou para sacudir a geração cria se você crer nisso dê uma glória para Jesus de Nazaré desmotivado as pessoas estão desmotivados e faz se desmotiva porque alguém critica se desmotiva porque alguém joga uma primeira pedra ora alguém só está lhe jogando pedra porque sabe que você é capaz e a sua capacidade a sua capacidade a cada dia está lhe levando para posições elevadas e como eu já disse que existem pessoas mal amadas mal sonhadas mal valorizadas esse tipo de pessoa vai fazer de tudo para que você não atinja a meta que Deus já tem reservado para você o caminho de Deus na sua vida não é caminho pequeno imagine agora é um caminho grande é um caminho vasto a obra que Deus vai entregar nas suas mãos é uma obra gigantesca então antecipado o diabo está sabendo que você vai virar uma explosão na mão do Senhor é por isso que Satanás vai levantar quem está perto porque um que tem um talento não está longe esse que tem um talento não mora na Zarabia esse que tem um talento não mora no Japão esse que tem um talento ele faz parte do grupo de elite um, dois e cinco ele está perto de você é aquele que te abraça é aquele que diz que te ama ora irmão vigia com quem tu anda vigia na casa que tu vai vigia com quem tu anda vigia com quem tu está falando porque muitas pessoas estão com raiva do teu sucesso o teu sucesso está incomodando gente grande gente pequena o teu sucesso está fazendo pessoas perder o sono já não dorme direito tem gente que está indo até para monte monte na beira da praia no meio do rio tem gente que está orando a Deus para ver se Deus coloca um break no teu ministério para que tu não avance mas Deus não vai fazer isso porque a promessa chegou o tempo de ser cumprida na tua vida o teu ministério não vai para meu Deus isto não vai acontecer Deus não vai permitir mas são pessoas de perto são pessoas próximas se você ter uma leitura da bíblia comigo você vai entender quem foi as pessoas que se levantaram contra Moisés foi de dentro de casa Abirão Datã e Coré quem foi que se levantou contra Jesus foi o seu próprio irmão Tiago foi a sua família que se levantou contra ele quem foi que se levantou contra Paulo os irmãos da própria igreja que queria ter tudo para que Paulo não fizesse as viagens missionárias necessárias chegaram a dizer que ele delirava que estava louco que estava pensando demais quando Paulo disse o Espírito de Deus está me impulsionando para ir para a Europa o próprio Pedro chegou a pensar que Paulo estava doido acho que se existisse cardenal na época ele dizia eu acho que Paulo está tomando cardenal ele deve estar se engasopando que mente é essa de dizer que vai para a Europa Jerusalém está bom demais é pessoa de mente pequena Pedro não lembrava de que Jesus disse pregue em Jerusalém Pedro mas sai de Jerusalém vai para a Samaria Pedro quando tu pregar em Samaria vai na Judéia prega na Judéia se Jerusalém Judéia e Samaria não lhe couber dá uma olhada nos confins da terra tem espaço para você então quando Paulo disse eu tenho que ir para a Europa eu tenho que ir para a Ásia isso aí é loucura não é grande demais eu imagino que quando o pastor José começou a construir esse templo talvez essas pessoas alguns estejam aqui outros não estejam porque de tanta raiva tanta inveja morderam a língua perderam o pedaço da língua e não tem como vir na igreja porque estão sem língua para dar um glória gostoso para Jesus e o privilégio ficou só para a gente aqui hoje mas quem sabe disseram para que é um templo tão grande como esse para que é uma igreja tão tremenda para que é essa galeria porque não faz uma galeriazinha uma igrejinha um templinho uma casinha para o povinho para os carrinhos para chá para as irmãzinhas uma cantininha um banheirinho mas você está pensando que aqui é casa de doente para todos para a casa de anão rapaz aqui é casa para encher o povão de Deus adorar só quem crê nisso manda três glórias para Jesus de Nazaré é assim pegue da mão do seu colega e diga aqui não é casa de doente aqui é casa de adoradores verdadeiros oh aleluia oh aleluia quem tem glória dá glória quem tem aleluia dá aleluia oh aleluia o segundo problema deste moço de um talento se chama distração o que é distração alguma coisa roubou a atenção dele eu sempre me parei para perguntar porque é que esse rapaz não conseguiu desenvolver o trabalho ora será que foi a inveja vamos deixar para lá será que alguém que tinha cinco irritou ele começou a zombá-lo e dizia olha eu tenho cinco porque tem gente que é assim tem gente que por natureza é debochador na hora que está por cima na maionese na carne de filé bion na picanha ele passa perto de você empina o nariz e fala é irmão eu estou só aqui nas asas do vento existe pessoas que é dodói ele escuta uma palavra dessa e baixa a cabeça fica igual burro bravo lá no norte não vou mais não estão dizendo estão me desprezando olha lá e pobre de mim eu sou aquele crente que sou pelo amor de Deus meus irmãos sai desse preconceito não é isso que Deus quer na sua vida Deus tem muito mais para você os horizontes que Deus está reservando para você é muito além ora a distração emotiva o que é que ela faz ela termina fazendo você desistir dos seus projetos aquele filho pródigo que era rico abençoado farto que tinha um pai abençoadíssimo ele teve uma distração emotiva alguém chegou para ele e disse que lá fora era melhor do que na casa do pai que na casa do pai as coisas eram tudo repetitivas era o mesmo leite todo dia era o mesmo beijinho da mãe todo dia era o mesmo carinho do pai cafundela todo dia era o mesmo aquele culto todos os dias coisas diárias então alguém disse para ele não no mundo é melhor lá fora é melhor tem umas minas tremenda para nós tu pega essa tua carruagem esse teu cavalo esse teu camelo passa lá no som dos cavaleiros manda colocar um som nesse cavalo teu turbina ele pega esses camelo redacha ele põe eles tudo para andar rebaixadinho pega essa tua carruagem senta no chão coloca os adesivos bem arrojados nessa carruagem rapaz e vai chover de mina nessa carruagem tu aí pensa na fuleiragem ele disse chegou para o pai nem pensou nem sequer chegou para o irmão mais velho e disse irmão mais velho me dá um conselho irmão mais velho me orienta é necessário se o irmão mais velho está há tanto tempo dentro de casa é porque o irmão mais velho não é idiota então é só tomar um pouquinho de simão e entender que o irmão mais velho é alguém inteligente irmão mais velho por que é que você não saiu de casa o irmão mais velho ia dizer porque lá fora não presta tem destruição tem morte tem desgosto mas tem gente que diz assim não eu mando em mim ninguém manda em mim pastor não manda em mim pai não manda em mim mãe não manda em mim fulano não manda em mim eu sou dono da minha vida eu sou dono do meu nariz pai me dá o que eu tenho de herança o pai disse tudo bem eu não posso pedir já é de maior toma aí os seus bens aí pegou os bens montou na carruagem enquanto ele tinha carrão bonito cavalo bonito camelo bonito os amigos diziam tu és o cara do momento não tem ninguém por cima tu és o fera pensa na coisa que desequilibra onde chega e ele era daquele sem nenhuma experiência na hora que ele entrou na primeira boata ele disse fecha que eu pago tudo deixa a mesada comigo e foi tirando ele achou que aquilo que sai sempre volta só se tiver o dom de Deus e foi tirando foi tirando e namorou uma namorou duas deitou com uma deitou com outra e aprendeu a vida daquilo e a vida de lá quando gastou tudo tudo que tem ele disse eu vou na casa do outro colega e disse e aí tu paga a mesada hoje no final de semana ele disse nem te vi nem te conheço nem sei quem tu é tu mora onde? fala onde é que tu mora rapaz eu sou aquele o do camelo relaxado o do cavalo veloz o do adesivo pegando fogo eu sou da casa do pai diz quem é esse pai que a gente nem sabe quem que é aí ele fica tristinho aí ele fica todo dodói vou arrumar um emprego vou dar a volta por cima e vou mostrar a vocês é isso que eu vou mudar no primeiro emprego que ele achou só tinha porco comendo lavagem e o dono disse é alimente os porcos lava os porcos isso aí pra um juteu é uma aberração todo dia 5 horas da manhã tava ele com escovão escovando os porcos e os porcos coriam 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 na casa dele quando ele acordava 6 horas da manhã a mamãe tava com um copão de leite bebe leite luluzinho bebe bebe leite filhote bebe leitinho agora você vai aprender com quantos paus se faz uma canoa fora da casa do pai casa do pai é coisa boa igreja é coisa boa quantos aqui é feliz por ter aceitado Jesus como salvador isso aqui é coisa boa e é inadmissível como tem pessoas que tem facilidade de se desviar porque você se desviou irmão ah porque alguém fez um bico pra mim eu estava pregando em Goiânia e uma irmã chegou pra mim e disse opa estou tão fraquinha na fé eu venho uma vez por semana na igreja sabe eu era ativa no circo de oração eu orava eu jejuava eu pregava meu nome era chamada Maria pegando fogo aqui na igreja mas um dia eu estava cheia profetizando e duas irmãs ficam olhando pra mim com uma cara feia eu fui até ela dei uma profecia gloriosa daquela tudo recebe e ela ainda olhou pra mim e disse isso aí é da carne pastor me magoou pastor isso aí me entristeceu eu olhei pra ele e disse não estou não dá pra entender que a senhora parou da fé porque alguém lhe olhou de cara feia agora imagina se a senhora estivesse no lugar do homem da cruz do meio que deu uma olhadinha na cruz e os agóis diziam vamos massacrar você vamos arrancar um pedaço de você vamos destruir o seu corpo vamos pisar em você vamos cuspir no seu rosto nós vamos coroar você minha irmã a senhora não sofreu nada cara feia é fome quando a senhora for profetizar para alguém alguém ficar de cara feia pega os dois dedos e belisca a bochecha dela e diz assim assim diz o senhor da aeronáutica é entrega minha filha tem medo não tem não tem não a igreja irmão ultimamente estão fazendo igreja casa de delegacia o que tem de crente e o frio que vem pra igreja com aquela cara de delegado apenas pra olhar e tanta se você dá uma glória alta ele já olha e diz não precisa tudo isso não Deus não é surdo Jesus não é surdo o Espírito Santo não é surdo vá pro hospital vá pro cemitério o cemitério mais próximo que tiver aqui vá congregar lá aqui não é seu lugar aqui é lugar de crente vivo vivo só quem é vivo sacode a mão pra cima meu Deus oh meu Deus não irmão casa de Deus é casa de abrir o coração abrir a alma adorar o Senhor eu não vou generalizar mas nós também sofremos de um preconceito eu não sei tem irmãs que é tremenda tem irmãs que é uma bênção eu tenho pregado muito em comunidades nesse Brasil ora a Assembleia de Deus durante alguns anos massacrou muito as igrejas e comunidades até que aprendemos que as coisas usos e costumes doutrinas são coisas a parte a ser decidida ora mas antigamente quem olhava para um crente de comunidade com brinco ou com a calça ou com batom aí a crentona assembleana olhava assim e dizia meu Deus exabel pura tá andando aí aí de repente a irmãzinha ali cheia do poder de Deus com batom calça e tudo brinco na orelha sentindo o negócio tá queimando aí a crentona dava um olhar dizendo isso é mentira isso é o demônio é o anticristo que tá nela aí essa crentona ficava o culto inteiro fazia igual uma lata seca só com olhada e murmurador só comendo a outra com voz murmurando 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 e de repente a outra saindo meu Deus muito obrigado Jesus tu falou comigo graças a Deus cuidado com essa crentaça que você é cuidado com esse negócio você achar que todo mundo é errado e só você é certo termina o culto e você sai pra casa gelado igual um picolé é igual o sorvete a casa é pra todos o dono da casa tem nome se chama Jesus Cristo quem entrou aqui entrou pra receber ninguém vem aqui brincar irmão não quando um crente sai da sua casa dia de segunda-feira é porque ele tem propósito ele vem adorar ele vem buscar ele não vem passar tempo ele vem regozijar quantos vieram adorar o nome de Jesus aqui hoje vem bem dizer o nome do Senhor agora se você entrou aqui pra expectar pra olhar pra examinar quem vem quem deixa de vir quem é quem deixa de é é o que está acontecendo muita assembleia de Deus no Brasil está fria irmão está morta irmão eu dou graças a Deus que graças a Deus que essa aqui está quente está pegando fogo de tal maneira que eu disse pastor se o Senhor me convidar eu vou se não me convidar eu estou chegando lá também mas tem umas que está igual museu parece mais aquelas pirâmides que tem no Egito você tem que entrar com o pezinho devagar sem contar que o líder de cima pensa no bichão que está morto lá em cima porque a igreja é a cara do pastor pastor quente igreja quente pastor alegre igreja alegre pastor morto os crentes ficam tudo atravessados mortos pastor pegando fogo os crentes é labareda viva eu quero dizer aqui tem fogo aqui tem poder aqui tem graça aqui tem aqui tem aqui tem aqui tem aqui tem graça aqui tem unção de Deus e eu espero que essa chama não apague eu creio que não vai apagar pastor Gessé ao contrário pessoas virão da direita e da esquerda para receber a unção de Deus nesse santuário porque Deus marcou esse templo para reabastecer quem quer poder de Deus levante a mão e glorifique com o nome dele levante a mão e adore ao Senhor quem tem glória dá glória quem tem aleluia dá aleluia por um minuto não tenha medo não tenha vergonha não tenha timidez Jesus Cristo está dentro deste santuário a glória de Deus está pairada nesta casa o Espírito de Deus está movimentando as águas nesta noite abre a tua boca profeta deixa o Espírito de Deus invadir teu interior a tua alma está lavada debaixo do sangue de Jesus Cristo de Nazaré receba a unção de Deus agora quem é defunto procura cemitério lá é teu lugar mas quem é vivo procura a presença de Deus e a presença dele está aqui receba a glória do Senhor agora receba a graça do Senhor na tua vida seja cheio 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 a glória a glória Deus vai impactar a tua vida nesta noite o diabo decretou no inferno que este culto de hoje não existiria mais mas Jesus decretou no céu hoje é tua noite cantos estão sentindo a presença do Senhor levante a mão e adore a Ele agora pegue na mão do seu irmão pegue na mão da sua irmã mesmo sentado levante a mão para cima unido feche os seus olhos porque a presença de Deus ah meu Deus receba a glória receba a glória de Deus agora receba a presença do Senhor receba tua alma não se distraia não saia da casa do Pai Deus é contigo ame 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 Amém. 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 Pegue na mão do seu colega, diga pra ele, Deus é com você. Não se distraia. A distração, ela tem seus danos, ela pode trazer perdas. E as perdas de uma distração podem ser perdas fatais. Porque você nunca será mais o mesmo. As coisas talvez não voltem mais a ser como era. Uma segunda oportunidade não é nunca como a primeira porta aberta. A segunda oportunidade, ela sempre vai trazer más lembranças, boas lembranças, muita saudade e vai marcar o coração. Porque você sabe que você era, deixou de ser, fracassou por interesse próprio, traiu a santidade e a chamada de Deus. E agora está tentando reconstruir. Isso só a eternidade vai apagar da nossa vida. Quando chegarmos no céu, que a memória for limpa, que o disquete for quebrado e queimado. Jesus vai dizer, não teremos mais aquele repensar, aquela dor de saudade. Por isso que é aconselhável a você, moça, moço de Deus, meu jovem, meu querido, meu companheiro. Por mais questões que essa vida lhe coloque, pesos, dificuldades, turbulência. Não queira desistir, levante a cabeça. Se você é uma pessoa que está lutando em prol daquilo que você sonha e que você almeja, lute com fé. Vá até o fim. Faça como o Senhor disse para Daniel. Tu porém, Daniel, vá até o fim. Vá até o fim. Enfrente as barreiras, as turbulências. Agarre Sambalá que Tobias pela barba, joga ele no chão. Mas continue construindo. A Seara é grande, tem espaço para todo mundo. Não precisa você ficar inventando conversa afiada. Eu fiquei muito triste agora. Eu fiquei 12 dias em Manaus. Fiquei dois dias na Venezuela. Aí cheguei agora, viajei, cheguei hoje de manhã de São Luís de Maranhão. Vim para São Paulo, passei um dia em casa com a família. Fui para São Luís de Maranhão. E eu fiquei aterrorizado. Um pregador. Você sabe que recebemos o direito de ajudar o pastor, a família do pastor Luís Antônio. O DVD do pastor Luís Antônio, quando a gente pega nas lojas, Ivonei sabe muito bem o que eu estou falando. Vendemos o DVD e o dinheiro é transferido para aquela conta que está atrás dos DVD. Que também, não é pastor Henrique, Gideon está ajudando. Um pregador, não é dos nossos pregadores. Um pregador que está começando, começando muito mal. Porque eu peguei o nome dele. Eu falei, pastor, como é o nome dele? O pastor não queria me falar. Pregando em São Luís e falando na mesa para muitos pastores. Dizendo, não, é mentira. Esse negócio que estão dizendo, estou recatando dinheiro para ajudar a família do pastor Luís Antônio. É mentira. O pastor Luís Antônio eu conheço. Era um homem muito rico. Deixou apartamentos em casa. Você sabe que não é. Não tinha uma casa para morar. Toda oferta que o pastor Luís Antônio pegava, pastor Davi, era entregue à obra missionária. Você sabe disso. Era entregue à igreja. Pegava oferta, compravam banco. Pegava oferta, compravam som. Pegava oferta, reformavam o tempo. Nada, nada, nada. De tal maneira que é uma ajuda oficial, convencional. Não há mentira. Agora eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que esse pregador, essa pessoa, está querendo fazer com um negócio desse? Prejudicar uma família que perdeu o marido, que vai viver de 30 mil reais de indenização da TAM, se eu não me engano, é muito pouco. Então os pregadores nós nos reunimos de ajudar, mandar uma oferta, uma contribuição, que é válido. É companheiro nosso, era guerreiro nosso. E uma pessoa como essa, eu falei para o pastor do evento, eu disse, pastor, não leve em consideração. Isto aí é pessoas que não têm chamada de Deus, pessoas que não têm a vocação do Senhor, não têm a vocação do Espírito, e está tentando colocar um pano preto numa história que não tem como mais ser apagada. Mas ainda bem que existem pessoas justas e pessoas fiéis. Porque aonde o diabo mete o focinho, Deus levanta sempre alguém para quebrar, para pisar. Porque toda ferramenta preparada contra o justo não prosperará. Quem crê nisso dê glória ao nome do Senhor. Ora, o que eu quero dizer é que esses tipos de pessoas, eles chegam a fazer com que eu e você se distraia. Essas pessoas lhe distraem, essas pessoas lhe ferem. O terceiro problema desse moço de um talento se chama desvalorização. Ele menosprezou o pouco que tinha. Diga, menosprezou o pouco. O que é, pastor, menosprezar o pouco que tinha? Ele não valorizou a quantidade. Ele não valorizou a quantia. O pouco que lhe foi dado, era o pouco que o seu senhor gostava. Aquele seu senhor sabia muito bem, ele mentia. A Bíblia diz que ele deu segundo a capacidade de cada um deles. Então ele conhecia. Este senhor simboliza o próprio Jesus. Ele conhece a capacidade de cada um. Ele sabe qual é o tamanho do ministério do pastor Zezé. O tamanho do ministério do Gerro. O tamanho do meu ministério. O tamanho do ministério do pastor Henrique. Ele sabe qual é a gradualidade. O avanço de cada ministério. O tamanho de cada um ele vai dar conforme a capacidade. Agora, segundo Deus está querendo dizer que tem algumas pessoas que se receberam uma poção a mais e você sabe, essas pessoas se orgulham. Essas pessoas mudam, mudam o caráter, mudam a maneira, mudam a postura. Essas pessoas deixam de ser humildes. Não te abraçam mais. Não vai mais na tua casa. Essas pessoas não vão mais lanchar com você. Essas pessoas não chamam mais aqueles homens, as mulheres de Deus para orar dentro da casa dela. Então, tem pessoas que Deus sabe que se der um pouquinho a mais, ele não vai pegar mais na minha mão. Você sabe que é assim. Ele não vai mais dizer glória a Deus na igreja. Vai ficar aquela pessoa bem elitizada, com todo respeito, a sua elitidade. Vai ficar aquela pessoa cheia de ética, com todo respeito, a sua hermenêutica, a sua jesésis bíblica. Tudo bem. Aí, talvez, ele mude. Então, Deus vai dar a cada um segundo a sua capacidade. O de cinco é um fenômeno. Recebeu cinco e pensa no crente que permaneceu na mesma graça, na mesma um sangue, no mesmo poder e na mesma glória. O de dois é aquele crente que quer conquistar. Agarrou dois e disse, eu vou. Se o de cinco chegou, eu creio que eu também posso chegar. Deus, toma a minha frente. O de um nem deu o primeiro passo. Puxou o freio de mão, pegou o caderno e foi anotando só o lado negativo do seu senhor. Ora, o seu senhor não lhe deu o direito de ficar codificando o lado negativo. Primeiro, eu conheço ele. Ué, se você conhece o senhor, que é um homem duro, então vigia. Eu sei que ele é duro, que ele ceifa aonde ele não planta. Se você sabe que ele ceifa aonde ele não planta, então, por favor, faça pelo menos com medo. Já que você não tem medo, então faça por respeito. Mas algo estranho entrou nele. Ele olhou demais para quem tinha e olhou de menos para o pouco que ele possuía. E ele entendeu que a vitória é do dia para a noite. E você e eu sabemos que a vitória não é do dia para a noite. A vitória vem graduativamente na nossa vida. Todos os grandes empresários ou empresárias que hoje temos no nosso país, graças a Deus, você pode ver que essas pessoas começaram de baixo, devagar, dos poucos. Um tijolos, uma pedra, uma areia, uma pá, uma corrente, um ferro. E vai crescendo a cada dia. Chegará o momento que isso vai virar um montante em volta de você. E isso que Deus vai ver em você, se Deus perceber que você tem graça para suportar mais, aí vai vir o investimento do céu. Ele abrirá todos os celeiros por alta confiabilidade. Da mesma forma, é o talento espiritual. Se Deus pode contar que você fala a verdade e não omite, não mente, então o que é que Deus vai fazer? Deus vai abrir portas de eventos para você pregar. Houve um dia que eu estava orando e eu comecei a omitir palavras proféticas. E Deus me disse, se tu continuares omitindo palavras proféticas, eu fecho a porta para ti no Brasil. E não mandou profeta nem anjo, eu escutei literalmente. Aí eu disse, por que, senhor? O senhor me disse, fala o que eu mando falar. Não queira imitar ninguém. A cada um eu dou uma mensagem para a minha igreja. A mensagem que eu lhe entregar, fale. Aí naquele momento, Deus me fez lembrar do profeta Micaías. Lembra do profeta Micaías? Aquele profeta que foi odiado pelo reacabe. Foi odiado por Jezabel. De tal maneira que ele foi desqualificado, foi jogado no calabouço para beber água da amargura, porque falava a verdade. A Bíblia diz que um dia Acabe tentou uma guerra contra a cidade de Ramote e Gileade. O rei de Ramote e Gileade se chamava Benéadade. Benéadade é o maior colecionador de vitória dos ímpios em Israel. Ora, a Bíblia diz que naquele dia Acabe chamou seus quatro senhores profetas. E os profetas de Acabe, todos eles profetizavam. Vai que Deus é contigo. Vai que Deus é contigo. Vai que Deus é contigo. Como Acabe sabia que estava com infidelidade perante o Senhor. Acabe ficou com a pulga atrás da orelha. E ele disse, eu vou chamar agora um crente. Tem um homem crente. Acabe morava em Samaria. E o crente morava em Jerusalém. Chamado rei Josafá. Pensa no homem fiel. Pensa no homem íntegro. Então Acabe disse, eu vou chamar um colega crente. E ele vai me ajudar. Josafá, você luta contra Ramote e Gileade ao meu lado, braço a braço? Ele disse, irmão, somos irmão, lutaremos. Por certo, Deus irá conosco. No dia seguinte, Josafá chegou de frente ao trono de Acabe. Se abraçaram, se congratularam, se beijaram. E naquele momento, Josafá perguntou, Acabe, tu tem profeta em Israel aí que pode falar alguma coisa de Deus? É o nosso coração. Ele disse, lógico que eu tenho. Tem profeta. Aqui é a Grenel, meu filho. É, ele é atacado. Eu tenho quatrocentos profetas. Minha esposa tem quatrocentos e cinquenta. Tem profeta na rua aí, o tanto que você quiser. Josafá, como sabia que esmola demais, pode desconfiar. Josafá deu uma olhadinha para ele e disse, você tem certeza que não tem mais profeta? Ele disse, olha, eu só tenho um que é contra eu. É um do lado esquerdo. É um oposto. É o do partido contra. Disse, ah, é. E como é que ele é? Ele nunca profetiza coisa boa para mim. Ele só diz assim, tu vai morrer, Deus vai te matar, Deus vai te pegar, o Senhor vai te destruir, olha, te conserta. Então, quem é um contra quatrocentos profetas? Josafá olhou e disse, Acabe, eu só saio daqui se esse um aparecer, pode ser? Acabe disse, pode chamar, chama ele, chama ele, chama ele. Aí a Bíblia diz que tinha um homem por nome de Zediquias. E esse homem sacerdote era muito mau, era maligno. Esse homem era um deficiente mental. E ele era da corte real. Aí ele foi até a delegacia, chamou Micaías. E ele disse assim, profeta Micaías. Micaías disse, pois não. Vê se pelo menos hoje tu profetiza coisa boa para o rei. Porque o rei vai guerrear contra Jamotes de Leado. Para de ser bobo, rapaz. Sabe por que tu está nessa pindaíba aí? É porque tu é contra o rei. Sabe por que é que tu não tem um carrão importado? É porque tu só profetiza contra o rei. Dá uma olhada no meu carrão ali, na minha BMW, na minha Mercedes. O carro pior que eu tenho é um AstraZedan na minha garagem. Profetiza. É só dizer, Deus é contigo. Para de ser bobo. Micaías disse, já que é assim, tudo bem. Já que Deus aqui não fala, então eu vou falar o que vocês querem ouvir. Eu vou falar o que o ouvido quer ouvir. O que o coração deseja ouvir. E não o que Deus quer falar. Os senhores sabiam que tem rebanho assim, tem igreja assim, tem liderança assim. Só quer ouvir, quando você, eu sou pregador, você vai pregar. O cidadão chega assim e diz, olha, o sermão já está aqui. Você diz, mas e o meu? Diz, não, meu filho, aqui você vai pregar isso aqui. Vai pregar essa palavra. Aí quando você olha na palavra, pensa na coisa do cão ali. É só a promessa. É igual o caixinho de promessa. Estou contigo, vai nessa. Sou teu Deus. Tua luz, tua lâmpada, teu pai, tua mãe. É só a caixinha de promessa. Meu Deus. Oh, meu Deus. É duro ser profeta, Deus. Por isso, Senhor, profeta é um só. É sempre o bichinho escanteado. O profeta é jogado, é pisado, Deus. É assim. Aí Micaías saiu e chegou perto de Josafá. Quando Josafá viu Micaías, o Espírito comunicou e disse, esse aí é o homem de Deus. Aí Acabe disse, profetiza, vai. Ele abriu a boca e disse, vai Acabe, que Deus é contigo, assim diz o Senhor. Acabe deu um olhar e disse, é mentira. Você nunca profetizou isso aí para mim. Acabe se entregou. E disse, você é sempre de Deus, vai lhe matar, Deus vai lhe quebrar, Deus vai lhe moer. Aí Acabe disse, fala então, que Deus anda falando contigo. Josafá levantou o centro e disse, fale tudo o que Deus mandar. Ele disse, posso? Disse, pode. Aí ele chegou perto do rei Acabe e disse, ah, eu estava orando e o Senhor me tomou e me levou próximo ao seu trono. Josafá já suou na hora da palavra. E ele disse, eu vi o exército do Senhor em volta do seu trono. E o Senhor sentado perguntava, quem descerá sobre a terra e peço a Nirá Acabe lutar contra Ramota e Gileade para que eu possa lá o ferir. Aí ele disse que um espírito de mentira se apresentou perante o Senhor. E disse, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. Quando ele disse isso, o sacerdote de Acabe deu um soco na boca e disse, da onde saiu de mim um espírito para entrar em você e falar uma besteira dessa? Quando ele pensou que Nicaías era frouxo e ia ficar de boca fechada, porque o profeta depois que leva a primeira ele pode matar, que ele abre a boca mesmo. Não está nem mais aí com a coisa. Ele olhou e disse, assim diz o Senhor que naquele dia até você vai andar de porta em porta e não vai conseguir escapar. Assim diz o Senhor. Dia seguinte, dia seguinte, Acabe preparou a guerra e disse, está vendo Josafá? É quatrocentos contra um. Vamos para a guerra. Naquele dia Acabe chamou a família e disse, eu vou tirar a roupa de rei e colocar uma roupa de servo. E eu quero ver se eu vou morrer porque só vão matar o rei. A Bíblia diz que quando foram para a guerra quase no final do meio dia para tarde, a Bíblia diz que os guerreiros da Síria um olhou para o outro e disse assim, o rei Beneadado nos deu ordem só para matar o rei Acabe. Infelizmente Acabe não está aqui. E Acabe se disfarçando, vestido de servo. Deu uma olhadinha para o amigo dele e disse, eu não falei que eu não ia morrer. Eu tapeei Deus, rapaz. Eu dei o drible da vaca e o Jeová. Ele não vai me matar. Acabou. Aí ele montou na carruagem e saiu. Estou livre, livre, livre. Quando eu chegar lá eu vou bater, me caia. Eu vou espancar, me caia. Eu vou acabar com, me caia. Aí o Espírito de Deus entrou em um dos guerreiros da Síria. Sabe aqueles caras que não sabem voltar para casa sem matar alguém? Ele pegou o arco, chamou o colega e disse, rapaz, eu nunca voltei para casa sem matar ninguém. Ele disse, rapaz, olha lá, vê lá, né? Só tem nós dois. Vem daí, deixa eu atirar aí. Quando ele jogou a frecha, o Espírito de Deus disse, eita, beleza, é esse que eu queria. Ele segurou lá em cima. Mudou a rota. E acaba aqui. Aí o Espírito pegou o arco e atravessou a lona. Atravessou a poltrona. E pegou bem aqui nesse lado aqui. Aí ele, ui, ui, ui. E o guarda disse, o que foi, oh rei? Ele disse, acabei de ser ferido. Bem que o profeta me caía. Falou. Ninguém escapa dos olhares do Senhor. Deus me usa nesta noite para a tua vida. Quem se levantou contra você, não precisa se vingar. O Senhor está mandando a flecha sobre eles. Remandará-se o que remanda a glória para Jesus de Nazaré. Remandará-se o que remanda a glória para Jesus de Nazaré. Deus não vai deixar do jeito que está. Não vai. A ira de Deus se levantou. Porque te humilharam, te pisaram, te menosprezaram. Agora o Senhor me diz, diga para ele e para ela. Canta e te alegra, porque o meu agir vai começar. Amar. Meu Deus, é profundo o que Deus está falando ao meu coração aqui e agora. Não vai terminar este ano do jeito que disseram que iria. Deus vai mostrar aos teus inimigos quem ele é na tua vida. Levante a mão e recebe a vitória. E agora, agora, agora. Dê três glórias para Jesus. Merece. Deus me deu uma visão agora. Deus me deu uma visão agora. Aquele que arquitetou o calcanhar para demolir o teu ministério. Esta semana será batido por Deus. Porque tu não foste chamado para perder. Mas foste chamado para ganhar. Assim diz o Senhor dos exércitos. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Abre a boca e glorifica, porque Deus está na casa. Amém. Receba a presença de Deus. Sinta a glória de Deus. Amém. 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 Te trouxe aqui hoje para ouvir minha voz. Estou preparando um grande banquete em teu caminho. Não serás simplesmente o que pensas e o que sonhas. Mas eu farei de ti um grande baluarte. E eis que as portas estão abrindo sobre a tua vida. Então somente desce a casa do oleiro Porque hoje eu vou impactar a tua vida com a minha glória Não serás mais o mesmo Desde o dia em que tu me dissesse Como serei? Não serás mais o mesmo Eu sou o teu pai que estou falando contigo Cara a cara Tu és para mim um vaso escolhido Assim diz o teu Deus Quantos podem levantar as duas mãos aos céus? Um minuto por favor Nós vamos levantar adorando a Deus Se quiser a glória, a glória, se quiser a aleluia Se você sentirem falarem com essas estranhas Derrame a sua vida perante o Senhor Se você tiver visão, compartilha aí agora Se Deus mandar você colocar a mão na cabeça de alguém Deixa Deus lhe usar, faça isso Porque vai haver um derramamento de muita unção dessa noite Jesus quer batizar várias pessoas aqui hoje com o Espírito Santo Brasas de fogos estão acendendo sobre essas mãos agora Deus o Senhor da tua vida não vai te decepcionar Deus cuida de você Deus cuida da sua casa Deus cuida do seu ministério Deus cuida da sua chamada Acredita Pastor Neusso, receba a glória de Deus aí, meu amado Assim diz o teu Deus A minha glória está na tua vida Receba Receba O arco, o problema Sabe por que ele enterrou o talento? Porque ficou descontento Com o que tinha Ele não acreditou Que cinco pães e dois peixinhos Podem virar milhares Ele não acreditou Que um pouquinho de farinha Pode virar quilos Um pouquinho de azeite Pode virar litros Enterra Sabe por que? Porque os olhos criaram-se inveja E a inveja causa uma Submissão própria Você se mata porque acredita que não pode chegar Aonde alguém chegou Você sabe que é uma briga Não tem o homem nesse momento É quando você está no lápis da promessa Da tentação E do cumprimento Aí você tem que ter muita fé E não desistir O que é que um descontentamento provoca? Solidez Você se consolida O diabo vai monopolizar um denominador comum Na mente do ser humano E dizer Você não presta Aí você é alto Se insuficiência De emprestável E o diabo diz E agora fulano É o seu auge Comece a falar mal dele Comece a queimar ele Comece a inventar história Diz que você viu ele não sei por quem Porque hoje é um tal De dizer que Ah, entregador está com fulano Ô irmão Deixa eu ver Não, é Você viu a cantora fulana Deu em cima de pastor Beltranto Pelo amor de Deus Nós não fomos chamados para isso Deixa essas picuinhas Para o diabo lá fora Somos uma família Amém, irmão? Dê uma glória para Jesus Uma família Essas palavras terminam matando o A Matando o B Você sabe Mata, mata ou não mata? Mata ou não mata? Destrói Acaba a amizade Acaba a alegria Tira as pessoas da igreja As pessoas terminam se matando O diabo aplaude Diz Estou levando mais um para o inferno Por palavras Que simplesmente falou Proferiu Não mediu Não pensou as palavras E termina matando Eu agora vou inverter a história dele Porque até então eu preguei Os defeitos dele Isso é a minha tese Mas eu tenho uma contra-tese Eu entendo também Que talvez ele enterrou esse talento Porque quem tinha cinco Ou quem tinha dois Não se comportou Numa postura certa E começou a zombar dele É o que acontece com pessoas Que às vezes estão Numa posição mais elevada Começa a zombar Daqueles que estão começando Pregadores que já tem nome Começa a zombar Daqueles que estão carregando fitinha Como se não carregasse Eu carreguei muita fitinha Aí você termina de pregar Hoje às vezes eu termino de pregar E junto àquele monte De entregadores Novos Iniciantes E dizem assim Pastor O senhor leva o CD? Eu levo A Ruth sabe que eu tenho em casa O senhor leva o meu DVD? Eu levo Oh pastor Me dê uma oportunidade Pastor Eu quero ser como o senhor Me ajuda a pregar nos gilhões um dia Sabia? Que eles pegam E se você não tiver Um espírito de quebrantamento Talvez você queira até menosprezar esses aí E nem imagina que esses aí Dentro de pouco tempo Deus pega eles Deus se apodera deles O espírito investe nele Porque na época que Moisés Foi construir o tabernáculo Deus disse Tem engenheiro aí Moisés? Não tem um Eu era o único Mas não entendo mais de nada Deus disse Eu vou colocar em dois homens O espírito de inteligência De sabedoria E de conhecimento Em Bezalel e Aoliab Acabou É eu que vou colocar É Deus que vai assumir o controle Da sua vida É Deus que vai assumir o controle Do seu talento E não queira você brigar no tempo Não Meu tempo está passando Meu tempo está se fidando Está indo embora Não existe O tempo está se fidando Não 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 O tempo é dele Ele segura na mão O tempo e as estações Na hora certa Será levantado Na terra Dos viventes Mandam glória Para Jesus Se você crer Nesta palavra Ninguém vai roubar O que é seu Ninguém vai tomar O que é seu Ninguém vai arrancar Aquilo que Deus fez Para você Você não é um investimento Barato Você é um investimento Caro na mão de Deus Quando Deus lhe chamou Desde o ventre Da sua mãe Ele sentiu prazer Ele lhe dizer Tu és meu Eu te escolhi Eu te chamei E agora pessoas Que estão lá em cima Andando menosprezando Você Zombando de você Eu entendo Que esse pobre Coitado Pegou um talento Talvez o de dois Não virou e disse Rapaz A casa caiu É fácil não Irmão Onde você quer chegar Eu quero chegar No discípulo Você vai ter que Passar por cima de mim E eu não vou dar Espaço pra você Como se a gente Vivesse no mundo De competição Irmão Não A nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Existe um demônio Chamar do diabo Que eu e você Temos que encará-lo Debaixo da autoridade Do nome de Jesus E vencê-lo a cada dia E quem sabe Você ficou descontente Ora Uma pessoa descontente Ele termina usando A própria força Ele busca caminho Com as próprias forças Que aí ficou descontente Com o sacrifício E resolveu matar a bela Diz Eu vou matar E acabou É apelação Não faça isso Deixa seu irmão crescer Deixa 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 sua irmã Ser abençoada agora Vai chegar a sua vez Também Vai chegar Vai chegar a sua hora Deus vai te abençoar De tal maneira De tal forma Que tu não vai pedir Mais emprestado Um centavo A seu ninguém Você vai ter Para emprestar A muita Levante a mão E dá um glória Gostoso Vai sim Vai abrir celeiro Na sua vida Vai larguecer E eu costumo dizer Porque Isaías Diz Ora Ele virá na frente Ele vai quebrar A porta de bronze Espedaçar Os ferrois de ferro Teve um dia Que eu estava orando E disse Não Deus Eu não quero que tu quebre Porta não Larga a porta para lá Eu quero que tu tire Os trigos dele Manda ela para o inferno E Deus me disse Deixe comigo Que eu não vou quebrar a porta Eu vou arrancá-la do muro Eu vou deixar aberto Para meu povo passar Ei Quando a porta começar A ficar aberta Na sua vida Você nem imagina Do que Deus é capaz De entregar Na sua mão Abre as duas mãos E recebe uma promessa De Deus agora Na tua vida Na tua vida Coloque a mão Na mão do teu irmão Coloque a mãozinha Assim Assim Na mão dele Profetiza algo de Deus Para ele Diz assim Irmão Quando as portas Estiverem abertas Nada vai impedir A passagem da vitória Meu Deus Se você tiver coragem Manda três glórias Para Jesus Meu Deus Pastor Daíldo O que é Que o descontentamento Traz Ciúme Ora pastor Uma pessoa descontente Fica ciumada Fica ciumada Ciumando Eu antigamente Entendia que ciuma Era só coisa De marido e mulher Não Mas existe ciuma espiritual Tem ou não tem Bastante acerto? O ciuma espiritual Aquelas pessoas Enciumadas Com o teu crescimento Josué Ciumado por 70 velhinhos Que já estavam pedindo Eles festas Para entrar na eternidade Ficou ciumada Ai Moisés Estão profetizando demais E eu e eu Moisés disse Ô Josué Tomara a Deus Que Israel Fosse pelo menos assim Josué Deixa eles profetizados Pessoas que tem ciúmes Quando alguém canta E a porta abre Ai fica fazendo cium Dizendo Vai enganchar o playback No nome de Jesus Engaixa 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 Ai o anjo vai lá E coloca azeite Não engancha Não engancha Não engancha Não engancha Ai diz assim Vamos ouvir o pregador fulano Ai o ciumento fica Meu Deus Coloca uma leia na garganta dele Vai dar pigarro Vai dar pigarro Vai dar pigarro Vai dar pigarro Ai quanto mais ele fala Deus diz Receba 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 Jesus merece ouvir Um glória da tua boca Não faz Pessoas ciumentas Pastor e o que é Que uma pessoa ciumenta faz Ora Você lembra quando Davi Chegou para Ziba E disse assim Ziba Sobrou alguém da casa de Saul Para que eu possa Restituir os bens Da casa de Saul Ziba Almejava Assumir a casa De Saul Ziba Desejava Assumir o trono De Saul Porque Na saída do rei Era o primogênito Na saída do primogênito O filho O último Na saída do último O servo Chefe Ziba Deu uma olhada Para Davi Sobrou um Sobrou um Mas é todo aleijado Pensando O bicho É arregaçado Perna quebrada Todo pouco Davi não está perguntando Se ele tem defeito Não Deus não quer saber Porque aleijado Todo mundo tem De guerra Não tem defeito Aqui Aí Davi deu um olhar E disse Ziba Pare de ser menino Eu não quero saber Se ele é aleijado Ele respira Ele respira Ele fala Ele se fala Então eu quero saber Ele é vivo É vivo Traga ele Agora a pior Desgraça de Ziba Foi ir atrás De Mephiboseta Ele vai levar Olhar para Mephiboseta Porque ele abandonou Mephiboseta Ele tinha que todo dia Ver Mephiboseta E quando ele olhou Para Mephiboseta Mephiboseta Acho que ele colocou Com as mãos na cabeça Desgraçado Vai me matar Ele me abandonou Ele olhou Para Mephiboseta Mephiboseta Não me mata não Aí o guarda disse Não Ziba Carrega o menino No cola agora Carrega Não Ele vai montar No cavalo Guarda disse Ele não tem perda Carrega aqui Nos seus braços Você é um cérebro Carrega No colo No colo Sabe o que é Que Deus vai te dar Aqui hoje Aqueles que te odeiam Vão ter que te assistir De pé E aplaudir O teu sucesso Manda um glória gostoso Para Jesus de Nazaré Dê um abraço Dê um abraço nesse seu irmão Deus não vai deixar Deus não vai deixar você Perecer Meu Deus Meu Deus Está me dizendo Que vai chover Vai te carregar no colo Pastor Mas é assim não Aqui é figura Tudo que você precisa Vai sair da mão dele Deus hoje está fechando a porta Daquele que te humilhou Receba Porque está ardendo É profético E está escancarando o caminho Para você passar Manda um glória Para Jesus Cristo Olha como está vermelhinho Fica de pé Permaneça Putuca ela E manda ela ficar de pé É você Assim diz o teu Deus Estenda a mão para ela Porque ela vai receber Um impacto no céu Na vida Aleluia A porta abriu Por inteira Receba Vitória Agora Deus está com um anjo Aqui Está abrindo Está abrindo Está abrindo Está abrindo Pode passar A tua vitória Chegou 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 Eu sinto de fazer algo Aqui agora Profeta Eu estou maluco Eu estou cheio Eu estou vendo fogo E eu creio que o povo Que está aqui Está recebendo Está sentindo Está sentindo Está sentindo Está sentindo Adore o nome dele Meu Deus Aonde você estiver Por três minutos Dobre Seu joelho Dobre 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 Porque Deus Vai agir Agora Meu Deus Do céu Que um são Sobrenatural Um barulho De vitória Está chegando Nesta igreja Satanás Está recebendo A expulsão Do teu caminho Hoje Assim diz Deus Clama a mim Responder-te Ei Anunciar-te Ei Coisas grandes É firme Que tu não sabe Creia mulher Creia moço Creia homem A glória de Deus Chegou Chegou Olha Jesus Batizando o crente E agora Olha Jesus Tirando o câncer Agora O anjo do Senhor Está com a espada Desembalhada Quebrando o laço De morte Do teu caminho Creia no que Deus Me mandou fazer Se você tem glória De glória Se você tem Aleluia De aleluia Se você pode Falar em mistério Fale agora Porque Jesus Tem você Afinal Beijo Mas Diva É Amém. Amém. Abraça alguém agora, fique abraçado com ele, porque está havendo uma comunicação celestial, as barreiras do inferno caíram. Meu Deus. Amém. 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 Alguém, por favor. Pastor Daílson. Pastor David. Pastor João Carlos. Chegue perto de mim aqui, por favor. Pastor Henrique. Eu quero pedir pra vocês descerem aqui embaixo. E colocar as mãos nas pessoas que vieram pra receber de Deus algo. Porque na vida dos homens de Deus há o poder da administração da palavra. Você não vai sair daqui da mesma maneira. Deus está selando a sua vida com vitória. Hoje. Quem crê deu glória pra Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Desce lá. Desce lá. Desce. Desce. Esse povo está com sede de vitória. É vitória. É vitória. É vitória. Vitória aí na galeria. Irmãos, irmãs, moços e moças. Recebam vitória. Homens e mulheres aqui na nave da igreja. Do meu lado direito. Lado esquerdo. Receba vitória. Receba confirmação de vitória. Receba o bálsamo do Senhor. Receba a alegria do Senhor. Receba o derramamento do Espírito Santo. Receba a glória de Deus nos seus ossos. Seja curado, restaurado. Seja renovado agora. Receba a libertação dessa enfermidade agora. Enfermidade psíquica. Enfermidade metabólica. Enfermidade maligna. Certa que está no seu corpo. Está repreendida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Das luzes. O dono da eternidade. O Senhor está limpando o teu coração. O Senhor está desobstruindo essas veias entupidas agora. O Senhor está lubrificando os teus rins agora. O Senhor está lavando a tua mente agora. Te dando uma mente saudável. O Senhor está te dando equilíbrio na palavra. O Senhor está te dando o dom de sabedoria. O dom de conhecimento. O Senhor está te dando o dom de visão. O dom de revelação. O Senhor está te dando o dom de línguas estranhas. Batizo no Espírito Santo. Não fica olhando para mim com cara de assustado. Mas te liga no céu e recebe a presença de Deus. O Senhor derrama a tua glória, Senhor. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Batiza agora. Cura agora. Renova. Restaura. Senhor, manifesta a tua presença. Aonde tiver um crente que precisa de uma porta aberta. Abre esta porta para ele agora, Deus. Tu tem poder na mão. A chave está na tua mão. Nada impede tu fazer milagre aqui hoje. Poder, poder, poder. Comece a ser cheio, cheio, cheio. Comece a sentir a presença de Deus. Deixa a glória de Deus te tomar, te encher. Receba a presença do Senhor. Vai lugar ao Senhor Jesus. Sinta a glória dele agora. Receba, receba. Receba, receba. Receba, receba. Receba a unção de Deus agora. Receba a graça do Senhor. Receba a autoridade. Receba o revestimento. Desfruta do poder. Receba agora o que Deus está te mandando. A vitória é tua. A porta está aberta. O diabo é derrotado. Sinta a tua vitória em tuas mãos. Alcança agora. Dê-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Deus está tirando Câncer agora É hernia de Deus Que está sendo repreendida Na tua vida É hernia de Deus É hernia de Deus É hernia de Deus Filma lá porque ele está sendo tomado Por uma glória sobrenatural Não é meninis É poder Só quem está cheio do Espírito Manda três glórias gostoso Para Jesus Você que está com as suas mãos levantadas Você irmão É você não Deus te mostrou agora em cima das suas mãos Porque eu não Ele pode glorificar a Deus Ele não vai resistir o impacto da tua presença Eu vou contar Eu vou contar até três Quem manda na sua casa Quem manda na sua casa Quem manda na sua casa Fica Jesus Quem manda na sua casa Quem manda na sua família Quem manda nos seus filhos Quem manda no seu bairro Quem manda no seu bairro Levanta o pé direito Não é meu costume Mas é simbólico A Bíblia diz em breve Deus te faz esmagadar Em breve Isso quer dizer que a Bíblia me dá o direito De já ensaiar agora A cabeça do bicho esmagada A vitória é nossa Diga glória Você vai dar glória Quando eu contar três E pisar Nesse pisar Você descarrega Música Tristeza Rústia Música Um, dois, três Música Manda glória para o Senhor Aplausos a Jesus de Nazaré Aplausos a Jesus de Nazaré Música 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 Música